Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, faço parte da área de ensino aqui do Grupo Trigo e hoje eu vim explicar para vocês um pouco sobre a nossa área. Bom, nosso time é responsável pelo desenvolvimento contínuo dos nossos times de operadores, gerentes e franqueados aqui do Grupo Trigo. E fazemos isso através das nossas escolas de desenvolvimento que acontecem lá nos nossos centros de gastronômicos que ficam localizados aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. E nessas escolas abordamos temas de acordo com as necessidades de cada marca em aulas práticas e teóricas que vamos observando ou recebendo feedbacks ao longo do tempo. Também são nessas escolas que temos momentos muito ricos, pois ali conseguimos um contato maior e uma aproximação profunda com o time de ponta, além de muitas trocas. Além das nossas escolas de desenvolvimento, também somos responsáveis pelos nossos programas de excelência gerencial. E neles acontece uma imersão em gastronomia, cultura, liderança e gestão de negócios. Para 2024, estamos preparando um ano incrível, recheado de novidades, muitos novos projetos. E eu espero que vocês acompanhem tudo aqui de pertinho, tá bom? Tchau, tchau!